Música Amigos do Mosaico, já se passou um mês. Está na hora de conversar com o doutor Fernando Lothenberg, presidente da Conib. Fernando... Estamos aqui, Rony, mais uma vez. É, e o sol continua raiando. Fernando, nós tivemos, no começo do ano, um dia do Holocausto, que cai em 27 de janeiro, e que coincide com a data que o exército russo, o exército soviético, chegou a Auschwitz para libertar o campo. Ao mesmo tempo, nós temos o Yom HaShoah, que acontece, se eu não me engano, em maio, em Israel, que é uma espécie de o nosso para dentro e a nossa comemoração internacional. Esse de 27 de janeiro é uma data implementada pelas Nações Unidas. Conta um pouco para as pessoas da importância de fazer uma coisa dessas. O Yom HaShoah é tradicional, né? Israel, eles falam Yom HaShoah, Viagvurah, lembra um dos heróis também. Sim. Faleceram, eu tive a oportunidade, dois anos atrás, de estar lá nesse dia. Uma coisa muito impressionante, quando toca aquela sirene e tal. É um momento forte. E a ONU criou essa data faz alguns anos, se eu não me engano, uns 20 anos, não mais que isso, como uma data em memória das vítimas, especificamente. E essa data, sendo uma data das Nações Unidas, a CONIB e as federações estaduais, nesse dia promovem manifestações que envolvem a sociedade brasileira em geral. Então, nós tivemos, esse ano, aqui em São Paulo, um ato na CIP, realizado em conjunto com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, e com a própria CIP, e outras organizações judaicas, xerita peitá, hebraica, beneibrita, enfim, várias organizações, com a presença sempre de autoridades, de diplomatas, esse ano tinham 27 diplomatas de vários países, você estava junto, o governador de São Paulo esteve, líderes religiosos, uma imagem muito bonita de católicos, protestantes, evangélicos, religiões de matriz africana, islâmicos, enfim, um momento importante para a gente lembrar disso, não só pelo que aconteceu, que já mereceriam todas as homenagens às vítimas, a sua mãe, que faleceu recentemente, foi homenageada, os sobreviventes, os seus descendentes, mas também de tirar lições disso daqui para frente, então, quando a ONU instituiu essa data, é uma resolução que teve o apoio do Brasil, entre outros países, e uma das coisas é sobre o ensino do Holocausto, ensinar para as novas gerações o que aconteceu, evitar versões de negacionistas ou revisionistas desse episódio, então, o nosso foco neste ano foi, uma vez que a gente já conseguiu implementar na base nacional curricular a obrigatoriedade do ensino do Holocausto, lembro que eu vim aqui no seu programa comemorar essa conquista, a fase agora é de implementação, e a implementação se dá menos na esfera federal do que nas esferas estaduais, estadual e municipal, que é onde estão as escolas, e onde sai a regulamentação e o conteúdo, então, a partir da base nacional, agora a gente começa uma ação, e eu pedi para o governador no dia, outras comunidades estão replicando isso também, para que as escolas comecem a ensinar isso para os seus alunos, que a única garantia que a gente tem de que isso não se repita, de que as pessoas esqueçam do que aconteceu, é que as novas gerações aprendam e conheçam melhor, quer dizer, os sobreviventes, como a dona Raquel já cada vez estão menos conosco, infelizmente, isso é um fato da vida, então, cabe a nós e as gerações mais jovens que também estavam presentes, que falaram, que acenderam a sua vela, contar isso para os seus próximos. Muito obrigado, Fernando. Uma dica só, nós falamos de negacionistas, tem um filme que você pode assistir no Netflix, sobre um patife chamado David Irving, e ainda tem uma mulher bonita que faz o papel da escritora, ela na vida real não é tão bonita como a Rachel Weisz. É a Deborah Lipstein. Exatamente, a Deborah Lipstein. O filme chama em inglês Denial, eu não sei se tem uma versão em português, negação. Tem? Negação. Negação. Vale a pena assistir, porque é muito interessante, os advogados que defendem a Rachel Weisz, que é uma professora que ensina sobre o Holocausto, e que escreveu um livro, eles não têm emoção, eles estão lá para ganhar do negacionista. E nós, que temos, de alguma forma, algum envolvimento com essa história, ficamos lá o tempo todo falando, não, não, leva o sobrevivente para falar, os caras falam... Não dá spoiler. Não dá spoiler. Tá bom. O Mosaico volta já. Assista. O Mosaico volta já, já. É.